A Mésser, não de me aceitar, até e dar o que não me chamou, Senhor, aqui estou, a me trabalhar, eu vou passar. Aplausos 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 Com mais alegria, com mais fã, vamos dar uma calorosa salva de palmas. E agora a procissão de entrada entra na igreja de São Pedro, aqui em Caririatu. Vamos agora perceber, prestar atenção nesse grande ato de amor e fé, nesta grande celebração litúrgica, nesta igreja matriz de São Pedro, aqui na paróquia em Caririatu. Bom, a transmissão da Rádio Educadora do Cariri, emissora que pertence à Diocese do Crato, transmitindo aqui diretamente da igreja de São Pedro, na cidade de Caririatu, essa liturgia eucarística do jubileu do Rio, dos 50 anos de vida sacerdotal, do padre Vicente Alcubicórdio. Escolhendo a profissão, já está dentro da igreja, se dirige aqui ao altar, indo à frente, o nosso bispo Domílio do Orlando Grugel, com os padres convidados, e o padre Ágil Moreira. Rodando a orquestra, padre Davi, sob a regência de Antônio Felipe da Silva, a orquestra que pertence tocar, orquestrar, esta pista, esta discuridia solene aqui, diretamente da igreja de São Pedro, em Caririatu. Mais uma vez voltamos com o padre José Pereira, da Diocese de São Miguel, São Paulo. O padre José Pereira, da Igreja Matriz, do Pedro e da Diocese de São Miguel, e o padre Vicente, acompanhado do clero da nossa Diocese, Donilto Orlando Grugel, bispo de Ocesano, acompanhe o quadro. Pois é, e vão participar desta concelebração eucarística, o padre Despedido Felipe, então, o padre Félix da Fonseca, padre José Lâncio, da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Grato, padre Raimundo Elias, da paróquia de São Francisco Cato, Grato, padre Sebastião Pedro, vigário de Palmirim, padre Manuel Feitosa, vigário de Assaré, padre Cícero Gomes, vigário de Soitana do Grato, padre Wilton Leite, vigário de Campos Salles, padre Almeida, vigário desta paróquia, Frei Marcos, da Ordem das Carmelitas, padre Benedito Alves, Evaldo Alves, da paróquia de Jamagaru, padre José Sumpaio, da paróquia de Porteiras, padre José Adalto, da paróquia Nossa Piora dos Pobres, da cidade do Grato, padre Josias Gomes, cura da catedral, vigário da paróquia Nossa Senhora da Peia, e padre Ágio Moreira. Esta é a celebração litúrgica que a Rádio Educadora vai transmitir aqui diretamente. A graça cheia de venturas, entremeadas de sacrifícios, a graça em que as pétalas de rosa se internam com os lacerantes espinhos, quando, em 1º de dezembro de 1946, foi ordenado sacerdote por Dom Francisco de Assis. A missão, durante todo esse tempo, foi cumprida com muito amor e dedicação, e pôr no Feitosa e José Júlio Feitosa, ingressando no Seminário São José de Grato, em 1º de março de 1935, onde cursou o Seminário Menor, terminando em 1940. Em 1º de março de 1941, foi transferido para o Seminário da Prainha em Fortaleza, onde cursou o Seminário em Fortaleza. Diáconato, 13 de julho de 1946, em Crato. Presbítero, 1º de dezembro de 1946, em Crato. Primeira missa, 12 de janeiro de 1947, em Arneróis, seu Torral Natal. Funções que exerceu. Abril de 1947, a julho de 1949, Vigário de Iguacu, e Bom Jesus de Quixolô, Ceará. Julho de 1947, a 17 de janeiro de 1950, Secretário do Bispo do Crato. 17 de janeiro de 1950, a 6 de janeiro de 1991, Paróquio da Paróquia de São Pedro, Caridiaçu. Diretor e professor do Ginásio São Pedro de Caridiaçu, 1970, faziam parte da paróquia também as cabelas de Vazante, Caixara, Rubão e Taquari. Foram 10 anos de peregrinação para atender essa imensa área de paróquia. Via União, Consagração Mariana e Apostolado da Oração. No campo social, construíram a sede do Circo dos Trabalhadores Cristãos de Caridiaçu. Em convênio com o Ministério da Agricultura, Governo do Estado do Ceará, Diocese, Paróquia e Apoio do Banco do Nordeste, promoveu em 1961, a Semana Ruralista, evento social que muito contribuiu para o progresso de Caridiaçu, obtendo-se os seguintes resultados. Apoio do Banco do Nordeste, Amém. 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 Com ele. Com ele de glória vamos começar propriamente a nossa ação de graça por esse momento tão solene, tão importante que agora estamos celebrando. Amém. 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 Pai de misericórdia, inclinai vossos ouvidos às nossas preces. Iluminai os nossos corações pela graça do Espírito Santo, para que possamos celebrar dignamente vossos mistérios, servindo com fidelidade à vossa igreja, amando-vos sempre e agradecendo pelo dom do sacerdote conferido ao nosso irmão Padre Vicente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias Foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes tempos. Antes que te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. E antes que tu saíste do seio, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as nações. Eu disse, ha, 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 Senhor Deus, tu bem vês que eu não sei falar, porque sou menino. O Senhor disse, não digas, sou ainda um menino, porquanto a tudo o que te enviar irás, e dirás tudo o que eu mandar. Não os temas, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em seguida, o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que eu te pus as minhas palavras na tua boca, eis que te constituí hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e destruíres, para arruinares e dissipares, para edificares e plantares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor não me falta coisa alguma, o Senhor não me falta coisa alguma, o Senhor não me falta coisa alguma, então, o Senhor não me�ман eaki. E o Senhor não me falta coisa uma, que Deus dá a paz, te abençoar, porque eu não me falta coisa alguma, e da honra que isto é no nosso fim, O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois, só com alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois, só com alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois, só com alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois, só com alguma. Por isso mesmo, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer pontífice. O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois, só com alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. O Senhor é o pastor que me conduz, não me rouba as dois. a sua vida pelas suas ovelhas. Porém, o mercenário e o que não é pastor, de quem não são próprias as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas, foge e o lobo arrebata e faz desgarrar as ovelhas, porque é mercenário e porque não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Agora, com atenção, nós vamos ouvir com o nosso Bispo Dom Newton a mensagem que ele traz para todos nós nesse primeiro domingo do Advento. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, prezados irmãos do sacerdócio aqui presente, meu caro padre Vicente Feitosa, e queridos ouvintes da Rádio Educadora, hoje também ampliada no seu som, na sua transmissão, pela Rádio Comunitária São Francisco do Crato e a Rádio também Comunitária Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Nós nos alegramos de estar aqui neste momento, com boa parcela do nosso clero diocesano, para celebrar este momento, que é muito significativo aqui para a paróquia de São Pedro em Caririassu, mas que é também muito significativo para a nossa diocese, afinal para todo o Brasil, para o mundo inteiro, este momento em que a Igreja abre o seu grande Advento, o Advento celebrado em três anos, para guardar aquele jubileu magno, aquele jubileu grandioso do nascimento de Cristo a dois mil anos na história cristã. Nós estamos, meus amados irmãos, numa quadra histórica muito importante, em nossa caminhada de cristãos. Nós vamos assistir a passagem não só de um século, mas de um milhão, de um milênio, de mil anos que terminam e começam outra série de mil anos dentro da era cristã. E a Igreja inteira se arregimenta, sob o comando do Papa João Paulo II, que convoca o universo cristão para esta grande caminhada de fé, para este grande momento em que nós, cristãos, devemos sentir aquela alegria de pertencermos ao rebanho de Cristo, que é o verdadeiro bom pastor, como nós ouvimos no Evangelho desta Santa Missa. Nós devemos sentir esta alegria profunda em nosso coração, e nos prepararmos com toda a alma, com todo o nosso instanteiro de Caririá Sul. Também nós estamos olhando para o alto. Também nós estamos de fronte erguida, de fronte erguida, para este momento de ação de graças. Este momento em que nós vamos bendizer a Deus, especialmente nesta Santa Missa, pelos 50 anos de vivência sacerdotal do Padre Vicente Feitor. Vicente, 50 anos dos quais, a maior parte desta caminhada, ele consagrou a esta paróquia. O sacerdote é um grande dom de Deus. Quando Cristo, na quinta-feira santa, instituiu o sacerdote, São João, que acompanhou aquele momento, disse, Ele, Cristo, nos amando, amou-nos até o fim. Amou-nos até o extremo, até o infinito do seu amor para conosco. E foi naquele instante, que Cristo deixou o sacerdócio na sua igreja. Fazer isto em memória de mim. Ordenou naquele instante, os apóstolos que ali estavam, ordenou os bispos, para que depois eles ordenassem também os seus cooperadores imediatos, que são os sacerdotes que trabalham na vinda do Senhor. Queremos agradecer a Deus, o dom do sacerdócio cristão, esse presente largo, generoso, que Cristo doou à sua igreja, legou à sua igreja, para que a igreja caminhasse, segundo o seu plano divino, tendo, por assim dizer, a presença de Cristo, continuada no mundo, pela presença do sacerdócio, pela instituição do sacerdócio católico. Nós ouvimos certamente alguém dizer, Ah, eu não me ajoelho nos pés de um homem. É verdade, ninguém deve se ajoelhar nos pés de um homem nenhum. Só Deus adorará, só ele se virá. Mas quando nós nos ajoelhamos aos pés de um sacerdócio, para receber o perdão dos pecados, nós temos a certeza que ali está Cristo, nosso Senhor, na pessoa do Padre. Em persona a Cristo, é assim que se dizia, na pessoa de Cristo, é que o Padre está ali para dizer, Eu te perdoo os teus pecados. Na hora de perdoar os pecados, o Padre não diz, Deus te perdoe, mas diz, Eu te absorvo dos teus pecados. Porque na verdade, a sua voz... Eu te abençoa,